Todos juntos vamos lá Pela praia e na montanha Pelo campo e na cidade Quando o flor tira os sapatos Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Bah, bah, bah Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Bah, bah E agora que sabe dançar Vamos juntos conquistar O mundo inteiro é pra você É sua hora de sonhar Pela ruim no escritório Pela praça em cada esquina Quando o flor tira os sapatos Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Bah, bah, bah Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, três Arriba Um, dois, três Bah, bah, bah Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vejo cair as gotas dessa chuva tão fria É tudo sempre igual, mas vai mudar um dia O sol irá brilhar, a lua será mais branca O rio será tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem pense ter encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Num dia lindo e claro, você virá me buscar Em uma carruagem como num conto de fadas Você estará aqui, eu seguirei meu sonho Com um final feliz, selado com um beijo Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem pense ter encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Não há mais nada Não há mais nada Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem pense ter encantado Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Não há mais vida Só você com um doce beijo Vai marcando o tempo desse jogo a dois A razão não importa mais Se está do meu lado e me dá seu amor Escuto um tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac É meu sol Que toda manhã Vem pela janela pra me acordar Esse amor Tão doce e diferente Cresce de repente Eu sempre digo que sim Escuto um tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Se eu tiver que te esperar Tudo bem, não vou me importar Se escuta um tic tac, tic tac, tic tac, um doce tic tac Se escuta um tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração bate louco pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic tac, tic tac, um doce tic tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Pobre dos ricos que tanto tem Mas pra que serve tanto dinheiro? Faltam os sonhos, falta a vontade Falta o tempo e a liberdade Vive com medo de perder algo Sobra arrogância, sobra ganância Falta o tempo e a esperança Falta a brisa, o sol da manhã, pobre dos ricos Quem não conhece toda a magia da liberdade Não tenho nada e tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro não compra Amigos, estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada e tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro O que me importa se todo esse dinheiro não compra Amigos, estrelas, o amor verdadeiro Eu tenho sorte porque sou pobre Me sobra tempo, me sobram sonhos Tenho de sobra sonhos e garra Muita esperança pra conquistar Músicas lindas para cantar Beijos tão doces para beijar Pois tenho todo o tempo do mundo O que me salva cada segundo Tudo que tenho é dividido Minha riqueza é dividido Minha riqueza são meus amigos Minha riqueza é dividido 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 Não compra amigos, estrelas, o amor verdadeiro O amor que esperei tanto tempo, encontrei quando te vi O amor que sonhei tantas vezes está aqui O amor que tanto procurei, em você eu reconheci O amor que inventei desde sempre chegou pra mim E assim será até o fim, e assim será para nós dois E assim será um grande amor, e assim será E assim será, será um grande amor até o final E nunca nada pode separar, um grande amor Que o coração tanto esperou, e assim será Eu sempre quis dizer te amo, contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri, que foi feita para mim Tudo que eu sempre sonhava está aqui E assim será até o fim, e assim será para nós dois E assim será um grande amor, e assim será E assim será, será um grande amor até o final E nunca nada pode separar, um grande amor Que o coração tanto esperou, e assim será Será um grande amor até o final Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar, um grande amor E nunca nada pode separar, um grande amor Que o coração tanto esperou, e assim será E nunca nada pode separar, um grande amor E assim será, será um grande amor Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar, um grande amor Que o coração tanto esperou, e assim será E nunca nada pode separar, um grande amor O final é só pra eu fazer Quanto tempo vai passar Quantas cartas escrevi Sem saber pra quem direçar Mas o amor chega de repente Quando a gente não espera Leva o coração da gente Num final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Molhada de espuma Então percebi que o amor chegou pra mim Tão lindo, tão mágico Foi assim Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Tão lindo, tão mágico Foi assim Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Você tomou meu coração Eu finalmente descobri o endereço da paixão No final de noite Quase no fim da festa Eu te vi tão linda Eu te vi tão linda Tão lindo, tão mágico Tão lindo, tão mágico Foi nosso primeiro encontro Tão lindo, tão cé 1, 2, 1, 2, º Tão corrupted-eu, tão me que quais faz Tão lindo, tão mágico Foi nosso novo agora Tão lindo, tão tarde-eu, tão bom Tão lindo, tão impair-os Tão lindo, tão bastou Tão lindo, tão grande-o Tão lindo, tão tranquilo Tão lindo, tão ruim de repente Tão lindo, e sencilla O gato anda apaixonado, suspirando em cada esquina E sonhando a luz da lua, viu então uma gatinha Vai miando pela rua, pra gatinha escutar E com toda sua manha, convida ela pra dançar Bim, 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 miau, 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 miau Gatinho, miau, miau, geminho, miau, miau Te quero, miau, miau, te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau, chaminho, miau, miau Te quero, miau, miau, te amo As gatinhas mais bonitas querem conquistar o gato Que desfila pela rua, seu miado apaixonado Quem vai ser a escolhida? Todo mundo quer saber Se ele me ia pro seu lado, a escolhida foi você Bim, 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 miau, miau Miau, miau, gatinho, miau, miau, chaminho, miau, miau Te quero, miau, miau, te amo, miau, miau Gatinho, miau, 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 miau Te quero, miau, 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 miau Bim, bi, 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 Miau, miau, gatinho Miau, miau, miau Xaninho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Xaninho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Miau, miau, miau Hoje eu vou te esperar E nem vou me maquiar Quero saber o que sente Me vendo assim natural Eu chegarei bem cedo Não quero perder mais tempo Cada segundo que passa É um beijo que te guardo Vou usar meu vestido azul Aquele que te agrada mais E meus cabelos soltos Para dançar com o vento Em nossa esquina sempre O aba está perfumado Porque as flores se abrem Quando se está amando Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Você roubou a minha esquina E agora vivo tão perdida Onde estão os meus sonhos Onde está a saída Eu joguei fora o vestido Que você tanto gostava Se já perdi seu amor Hoje não tenho nada Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina E esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Sozinha com minha boca Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Vem meu príncipe encantado Não quero te fazer mal Sou sua princesa Até o fim Em seus sonhos eu vou sempre estar Tô louca pra poder te mostrar O amor O verdadeiro amor Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Vem comigo Vem comigo Vem me conhecer Tenho a fórmula pro seu prazer Só uma mulher de verdade Sabe como fazer Você vai me querer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso fazer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feito pra mim Você vai me querer Eu te vi chorar em um canto escondida Disfarçando uma lágrima Querendo escapar E eu te vi tão triste E tão sozinho Mas quero mostrar meu amor E assim curar a tua dor Vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Te buscarei E te amarei Como nada no mundo Te amor, vem pra mim Vem pra mim Eu sei que a solidão Levou embora o amor Mas somente uma palavra Vai curar tua dor Tem que me provar Tem que me provar que é verdade Porque escrevi tantos versos Em busca da felicidade Vem pra mim Te cuidarei Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Te buscarei Te buscarei E te amarei E te amarei Como nada no mundo Te amor, vem pra mim Te cuidarei Quero beijar os teus lábios tão doces E acalmar todo o teu sofrimento Amor, vem pra mim Te cuidarei Te cuidarei Te cuidarei E te amarei Como nada no mundo Te amor, vem pra mim 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 Sabem que as crianças São anjos sem as asas Que o céu nos manda Pra iluminar a vida Anjos que nos mostram Onde está o caminho Da felicidade Do nosso destino Um sorriso de criança É como uma estrela Que brilha tão distante Traz a esperança Faz nascer o sonho Traz a alegria E nos damos conta Que seguimos vivos Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Colocam suas asas Acendem a alma E voam tão perto Crianças não morrem Crianças não morrem Se vão por um tempo Se vão por um tempo Descem das nuvens E nascem de novo Em outro pequeno Crianças nesse mundo Hoje passam fome Sofrem com o frio E por faltar um teto Chora então a terra Também chora o céu Quando uma criança Criança fica em silêncio Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Só vão para o céu Colocam suas asas Acendem a alma E voam tão perto Crianças não morrem Crianças não morrem Se vão por um tempo Se vão por um tempo Descem das nuvens Descem das nuvens E nascem de novo Em outro pequeno Em outro pequeno Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Só vão para o céu Colocam suas asas Colocam suas asas Acendem a alma E voam tão perto Pequeno Pequeno anjinho Pequeno anjinho Alma pura de pequeno Alma pura de pequeno Não vá embora E fica comigo Porque eu te preciso Crianças não morrem Crianças não morrem Crianças não morrem Só vão para o céu Crianças não morrem 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 Abertura E pelo infinito Vamos dançar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Balada rolando, todos na pista A noite inteira, vou só dançar Olhe nos meus olhos, vou te confessar Garoto lindo, vem me amar Entre as estrelas, vou te encontrar E pelo infinito, vamos dançar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Entre as estrelas, vou te encontrar E pelo infinito, vamos dançar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito E meu coração quero te entregar Garoto lindo, seu olhar Me deixa louca, é de delirar Garoto lindo, é tão bonito Garoto lindo, seu olhar Garoto lindo, seu olhar Garoto lindo, seu olhar Mamacinho Bijai Garoto для 99, ASMR Vamos dançar Obrigado.